Música A situação foi ainda pior. A água invadiu casas, deixou os moradores no prejuízo. No bairro Nova Estação, um quarteirão inteiro foi atingido. Os moradores querem intervenção no poder público já, porque vem muito mais chuva por aí. Repórter Senil do Melo. Hoje nós estamos na Rua América, no bairro Nova Estação, número 276. Com a chuva que caiu na tarde desta quarta-feira, muitos lugares ficaram com pontos de alagamento. Aqui é um quarteirão onde, de acordo com os moradores, eles próprios fizeram uma espécie de drenagem, com as manilhas de esgoto ali à frente. Porém, com a forte chuva, essa manilha não deu vazão suficiente e a água ficou assim empoçada. Ali à frente a gente pode ver, os moradores estão ilhados, porque a água está praticamente chegando próximo do assoalho. Eles não conseguem sair dos apartamentos por conta dessa alagação que acabou sendo causada pela forte chuva que caiu na tarde desta quarta-feira, mas também porque o sistema de drenagem não está funcionando. Nós estamos aqui com o Ricardo, que é um morador, que chamou o Gazeta Alerta para vir aqui. Esse problema vem acontecendo a partir do momento em que tentaram colocar, então, essa rede de esgoto com a manilha muito estreita, digamos, para essa região aqui. Isso, há cerca de três anos os moradores vêm tentando com a prefeitura, não tendo êxito. Eles tentam por si próprios colocar manilhas, nenhum tem curso técnico de engenharia, e colocam do jeito deles. E as manilhas são finas, estão entupidas. Estive na prefeitura, na Senso ontem, eles mandaram roçadeira, só que roçadeira não resolve, não desentope. E a gente precisa de maquinário grande aqui para desobstruir, tirar os bueiros, que aqui nós temos família. Eu sou deficiente físico e as crianças estão a mercer da sorte, comportador de necessidade especial, que há três anos estamos sofrendo aqui, com esse povo aqui sofrendo, com esse alagamento, com o surgimento de doenças. E fica esse relato. Estou muito triste com o que está acontecendo. Aí, então, o desabafo do morador aqui da Rua América, no bairro Nova Estação. Essa é a situação. O que eles querem é uma intervenção do poder público para que possa resolver esse problema do acúmulo de água e o sistema de drenagem venha a funcionar. E ali a gente pode ver os moradores poder ter condições de entrar e sair das suas casas, dos seus apartamentos, sem que eles venham a se molhar. Com imagens de Itapuã Costa, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. É o drama da chuva que a gente vê todo dia e no inverno é que a situação vai ficar feia mesmo. Meia hora de chuva ontem deu no que deu. Quer dizer, olha, toda construção que é feita em uma rua, ela precisa de uma autorização no poder público para ser erguida, para ver se está tudo ok, se os critérios técnicos estão sendo obedecidos. Só que a coisa correu frouxo tanto tempo aqui na capital, que hoje se for fiscalizar a letra da lei, as construções de residências, de comércios, enfim, vai ter que derrubar metade da cidade. Porque o terreno é irregular, o projeto de drenagem não existe, às vezes a própria construção apresenta riscos. Quer dizer, é preciso se ver tudo isso. E também não adianta querer mudar do dia para a noite, porque não dá. É questão de adaptação, mudanças graduais e a partir de agora adotar um controle maior. Obrigado. 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 Obrigado.